Olá, me chamo Luana, moro no Rio de Janeiro, em Belforrocho, representando aqui a favela da Caixa d'Água. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz, qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é beber, beber. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz, qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz?